Antes de começar o vídeo, se liga na promoção Flash que a Individual Games está fazendo do game GTA V e outros jogos. Lembrando que você ainda tem 5% de desconto se você utilizar o cupom WWEGeral. E também pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito ou débito. Link na descrição. Como vocês sabem, um dos grandes sucessos do ano passado na WWE foi o torneio feminino May Young Classic. E esse ano a WWE vai realizar a segunda edição desse torneio e já tem data marcada. O torneio irá ser transmitido na WWE Network no começo de agosto, apesar de ser gravado um mês antes. Como alguns de vocês devem estar acompanhando, há uma grande rivalidade acontecendo no NXT de Johnny Gargano contra Tommaso Ciampa. E recentemente foi relatado que a WWE tinha planos para que os dois realizassem um combate Last Man Stand no próximo NXT TakeOver. Porém a empresa acabou desistindo desses planos, já que na mesma semana, um dia depois, estaria acontecendo um combate com essa mesma estipulação de AJ Styles contra Shinsuke Nakamura. Alguns de vocês devem se lembrar que no ano passado, o comentarista da WWE, Mauro Ranallo, estava tendo alguns problemas com a empresa. Isso é pelo fato de que naquela ocasião, Mauro Ranallo havia saído da WWE por alguns problemas que teve no SmackDown Live. E durante uma recente entrevista, Mauro Ranallo revelou que o motivo de ter saído do SmackDown foi pelo fato de que aquilo estava prejudicando sua saúde mental. Vai lembrar que ano passado, as principais especulações apontavam que o motivo disso foi pelo fato de que JBL, seu companheiro de trabalho, havia feito bullying com o mesmo. Como vocês sabem, no Money in the Bank está agendado um combate Last Man Stand pelo título mundial de Shinsuke Nakamura contra o campeão AJ Styles. E as principais especulações apontam que o fenomenal AJ Styles deverá bater Shinsuke Nakamura e permanecer como campeão. Porém, recentemente foi surgido um novo rumor de que na mesma noite, The Miz terá conquistado pela segunda vez a pasta do Money in the Bank. E deverá ser ele o homem a fazer com que AJ Styles perca seu título mundial ao fazer cash-in, quem sabe até mesmo no próprio Money in the Bank. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!